Certo, então, esse documento aqui, ele realmente vai falar de ciclos ideais, né, e de ciclo mais realizável, mais prático, que é o de Linde-Rabson, né, e aqui tem duas vertentes, né, a primeira vai ser de liquefação de gás, né, aqui está meio torto, então, sistemas de liquefação de gás, ou seja, esses sistemas, eles destinam-se à produção de gases de efeito, ou seja, substâncias na pressão ambiente, porém em temperaturas muito baixas, tal que a substância se apresente como líquido, né, então, por exemplo, né, nitrogênio na fase líquida, né, oxigênio líquido, né, e etc. Só ajustar aqui essa espessura de eletrante normal aqui, né, ok? Mas esses sistemas também, eles podem ser utilizados como refrigeradores, né, mas em alguma aplicação industrial ou uma aplicação inusitada, você pode ter o fluido de trabalho ser, né, um gás que ele que faz em temperaturas criogênicas, né, como esses exemplos aqui, mas a diferença aqui de ciclos de refrigeração dessa categoria é que eles, o produto deles realmente é o calor transferido, o calor retirado em temperatura criogênica e não a substância de que é feita, né, então aqui está a diferença entre os sistemas. Brevemente aqui na introdução, né, eu falo das referências, né, que foram utilizadas aqui para esse texto, né, e também falo da distinção entre liquefação e refrigeração, né. Essa parte 2 eu vou passar um pouco rapidamente, né, até porque realmente aqui são sistemas, né, com alto grau aqui de idealização, né, então eles são bastante ideais, né, então isso vem da literatura, né, esses sistemas de liquefação de gases ideais, né, eu vou apresentar para vocês, mas eles vão servir predominantemente para comparação de performance, performance, tá, então eles não são ciclos realizáveis, né, como por exemplo o ciclo de Carnot, dependendo da aplicação, né, ele não é realizado, né, ou é realizado um ciclo Rankine, né, se for produção de potência com substância que muda de fase, né, ou ciclo Brighton, se for sistema com substância segredo e gasosa, né, e aqui é a mesma coisa, né, o ciclo ideal, ele não é empregado na prática, né, mas ele é o que teoricamente tem a melhor performance, né, justamente por usar apenas processos internamente reversíveis, né, e trocas de calor na temperatura constante, tá, então ele vai servir apenas de referência aí para performance, né, ok, então, algumas coisas que vão ser em comum dos diferentes sistemas, né, é que o estado de entrada, normalmente nós vamos chamar de I, né, de inlet, né, do inglês, ele é caracterizado, né, por uma temperatura e pressão I, né, a substância na fase gasosa, né, para caracterizar o estado, duas propriedades intensivas independentes, né, tá, e o estado de saída, né, é o estado que a gente vai chamar de F, né, que é dessa substância que é feita, né, ou seja, a F é aquele fluido saturado, né, então ele é caracterizado pela mesma, veja aqui, mesma pressão de entrada, né, PI é igual aqui, só que a temperatura, né, é a temperatura de ebulição, né, TB que é boiling point, né, a temperatura de ebulição na pressão ambiente, tá, então esses ciclos eles vão produzir, então, ou melhor, sempre quando a gente falar do estado F, né, de fluido, ele vai estar na pressão ambiente, mas uma temperatura na qual a substância se apresenta realmente como um líquido saturado, né, então se eu for desenhar um cantinho aqui, por exemplo, o domo aqui da substância, né, temperatura, entropia, então uma linha, pegar um gás, né, que é o estado bent, né, então a temperatura de entrada, né, e pressão de entrada, né, esteja bem aqui em cima, ou seja, nós temos que fazer essa substância, e a gente traça aqui uma linha de pressão constante, né, desde aquele estado lá, até pegar o domo e identificamos aí esse estado aqui, né, o estado F, tá, então esse aqui vai ser o estado F, ou seja, essa substância nessa mesma pressão ambiente, porém no estado líquido, né, e aqui vai ser o estado I, de entrada e admissão no sistema, tá, então essa é só a definição dos estados I e F, né, aqui não é necessariamente o processo, né, de obtenção dessa substância que é feita, os processos vamos investigar aqui mais adiante, tá, é mais que eu posso comentar aqui, tá, então esses processos idealizados, né, eles são compostos apenas de dois processos, tá, então o primeiro deles é uma compressão isotérmica, veja só o grau de idealização, né, é comprimir o gás a temperatura constante, ou seja, vai comprimir retirando calor, comprimindo retirando calor, mas sempre mantendo aí a temperatura ambiente, ou seja, vai fazendo uma compressão retirando calor, né, então realmente fazendo com que o fluido, os estados, né, ao melhor o processo caminhem nessa direção, tá, então uma compressão enorme, né, já dá pra imaginar, realmente a gente coloca estados desse lado do domino, né, aqui em cima, e depois, né, quando você tem, você cumprime até que a entropia específica seja a entropia específica do líquido, né, saturado, e aí você faz uma expansão isentrópica, tá, então faz aqui uma expansão isentrópica e aí o fluido termina, tá, ok, esse processo aqui ele não é realizável, ele é, normalmente, né, ele é o ideal, né, ou idealizado, né, mas veja que ele faz o processo a temperatura constante e depois o processo a entropia constante, né, se isso fosse parte de um ciclo Carnot, né, deixa eu indicá-los aqui, né, os outros processos seriam até aqui, né, um grande de calor, né, na temperatura aerogênica e depois fechando a entropia constante aqui, tá, então a gente pega apenas dois processos de um ciclo de Carnot feito entre os estados I e o estado F, né, então daí vem a justificação, né, de por que que esse ciclo ele é idealizado, né, porque ele é um trecho, né, do ciclo de Carnot, né, então nessa figura 1, né, mostra diagramas TS, né, em escala, né, desse ciclo idealizado, né, para alguns gases, né, tá, então, tá aqui a, deixa eu colocar, posiciona tudo a figura e o, e o caption aqui, né, tá, ok, tá, então o primeiro gráfico aqui, ele é para o hidrogênio, né, então esse aqui é H2, né, tá escrito pequeno aqui em cima, esse aqui é para nitrogênio, então N2, e esse é para o xenônio, né, o gás nobre, né, tá, e eles estão em ordem de temperatura e de ebulição, né, então aqui a escala de temperatura na vertical, né, todos eles partem de 0 Kelvin, ó, 0 Kelvin aqui, 0 Kelvin, então eu deixei os três na mesma escala vertical, né, todos eles partem de 100 KPa, né, então estado I aqui em cima, né, então na temperatura de 300 Kelvin e 100 KPa, né, então como isso aqui não está escrito, né, eu vou indicar que todos os estados I são 300 Kelvin e 100 KPa, tá, então para todos os gases, né, aí eles estão em ordem de temperatura e de ebulição, né, então aqui do hidrogênio, né, hidrogênio liquefeito, a pressão ambiente é realmente muito baixa, né, então aqui está na ordem, né, de 20 KPa, apenas, né, isso vai dar menos 250 KPa, aproximadamente, tá, KPa, 252, alguma coisa assim, tá, aproximadamente, realmente muito frio, extremamente, né, próximo do zero absoluto, né, já o nitrogênio, né, a temperatura de ebulição dele é de 77 KPa, né, acaba isso, né, é 77 KPa, né, ou menos 196 KPa, né, e aqui do xenônio, né, um pouquinho maior do que 150 KPa, né, temperatura um pouquinho maior, então olha só o que acontece, né, eu tracei o processo ideal, né, então primeiro, né, nessa linha, sobre a linha vermelha, né, deixa eu até colocar em vermelho aqui também, então esse processo aqui de compressão com retirada de calor, né, então sai calor aqui em alta temperatura, né, para manter a substância, né, nessa temperatura de entrada, né, claro que é bastante idealizado, né, e depois expansão isentrópica, né, a entropia constante em uma linha vertical aqui nesse gráfico de entropia, e aí até que o estado de saída, né, seja o F, aquele estado que nós já comentamos aqui, né, então o estado F aqui de líquido saturado na pressão ambiente, né, então realmente essa compressão ela vai até que S2 seja igual a SF, né, também com T2 igual a T de entrada em LED, então essas duas condições determinam o estado 2 aqui, tá, para cada um dos fluidos, né, o problema é o seguinte, né, a pressão desse estado 2 aqui, ela é altíssima, né, nesse ciclo idealizado, veja, aqui tá, não sei se vocês estão conseguindo ver, é um pouco pequeno, mas aqui a pressão 2 para o hidrogênio foi dada com 28,1 gigapascal, tá, absurdamente alta, né, absurdamente alta, né, para o hidrogênio, né, já para o nitrogênio, né, essa pressão 4,06 gigapascal, né, muito, muito alta mesmo, né, então impraticável, né, e no nitrogênio nós temos até um segundo argumento para esse esquema ser impraticável, né, porque essa outra linha espessa aqui, né, traçada, né, com o mesmo estilo de linha do domo, né, exatamente são linhas de saturação de líquido e sólido, né, então aqui, para cá, né, o nitrogênio está sólido, né, e aqui ele está líquido, né, e aqui ele está com o gás, né, então veja, a pressão é tão alta, né, que o nitrogênio ele solidificaria antes de ele fazer, né, ele solidificaria por pressão, né, nessa compressão aqui, e aí durante a expansão desse sólido, né, isentrópica, ele passaria a ser um líquido comprimido até chegar aqui em um líquido saturado, tá, então realmente, né, a gente coloca aqui impraticável, né, não só para nitrogênio, mas para todos, né, essa pressão torna impraticável, né, proibitiva, né, aqui para o xenônio, né, nós temos 632 gigapascal, né, ou 632, 632, desculpa, 0,632 giga ou 632 megapascal, né, essa pressão aqui em 2, né, então ainda muito alta, não obstante a temperatura de saturação, né, de xenônio líquido ser mais alta do que a do nitrogênio e do hidrogênio, tá, esquematicamente, assim, né, seria uma associação de um compressor com saída de calor, né, ou seja, uma compressão na temperatura constante, né, você tem T2 igual a T1, né, aqui nesse documento eu uso estado 1, estado I, muitas vezes de forma intercabeável, né, muitas vezes, né, e depois, essa substância extremamente comprimida passaria por uma turbina isentrópica, né, e sairia o fluido, né, ou então um esquema de pistão cilindro, primeiro com uma compressão, primeiro uma compressão à temperatura constante, né, ou seja, permitindo que o calor saia, né, no primeiro estágio, e daí no segundo estágio, por uma condição adiabática, né, naquela substância já comprimida, a pressões, lembremos, né, altíssimas, né, até, ou seja, uma expansão daí isentrópica, né, sem atrito, sem transferência de calor, até a temperatura, perdão, até a pressão ambiente, em cujo caso o primeiro processo foi feito até o estado 2, o segundo processo, caso realmente seja isentrópico, deve terminar no estado F, tá, mas é bastante complicado aqui, né, já, espero que já tenha dado para perceber que é irrealizável, né, então não é um sistema prático, porém, ele vai dar os maiores coeficientes de performance. Então, vamos trabalhar aqui, né, aqui tem a explicação do ciclo no texto, né, tem uma discussão a respeito da quantificação do trabalho, né, o trabalho líquido, né, tem uma parte que é o trabalho que entra no compressor, o trabalho que sai na turbina, né, uma discussão do trabalho que sai naquela compressão à temperatura constante, né, lembrando que o calor transferido, ele é integral, né, ou seja, a área, né, sob o processo do diagrama TS, ou seja, essa área aqui abaixo do processo I2, né, é o calor que sai, né, nesse mesmo processo. Então, matematicamente, né, ele tem essa expressão, né, a área do retângulo, né, a altura é TI, a largura é ΔS, né, e assim vai o texto, né, então aqui tem a quantificação, né, do trabalho, nesse ciclo hipotético, né, e a definição do COP de liquefação, né, que aqui tá chamando de COP L, né, é a taxa de calor latente, né, pela taxa de trabalho líquido, né, do ciclo para obter aquele líquido, né. Então, por que eu defini aqui a taxa de calor latente? Porque realmente quando você liquefaz uma substância, a aplicação futura, né, a aplicação vislumbrada para essa substância é realmente essa transferência de calor de líquido para gás, né, então realmente somente essa parte aqui é vislumbrada, né. Essa outra transferência de calor, né, desde um vapor a baixíssima temperatura, né, em cada caso, até a temperatura ambiente, né, normalmente não é a aplicação que você tem em mente, quando se fala em criogenia, né, porque em criogenia você quer manter a amostra, né, digamos a 20 Kelvin ou a 77, é assim por diante. Então, a parte que realmente é aproveitada é a transferência de calor nessa temperatura de saturação, né, ou seja, apenas essa parcela aqui e não o que acontece daqui até a temperatura ambiente, ou seja, essa parte aqui, ela não faz parte da aplicação, né. Então, o copy L, né, foi definido dessa forma, né, como sendo a taxa de calor latente pela taxa de trabalho, né, para produzir aquela quantidade de líquido, né. Então vai ser a massa, a vazão máscara de líquido, né, vezes a etalpia de mudança de fase, né, então de líquido para o vapor saturado, né, dividido pela taxa de trabalho, né, é o m ponto de gás, né, que eu falo de quantos o gás é compreendido, né, vezes o trabalho específico líquido, né. Então, aplicando essa definição, né, ao ciclo ideal, né, tem essa equação. Então tem uma tabela aqui lá em seguida, né, que corresponde a estudos, né, feitos, né, ou seja, a quantificação, entre outras coisas, do copy L, do ciclo ideal, partindo-se dessa condição aqui, né, então 300 Kelvin, 100 kPa, né, e basicamente é isso, né, o estado do líquido saturado já é prescrito, ou seja, o líquido saturado nessa pressão aqui. Então a tabela, ela vai listar, né, essa tabela aqui abaixo, que eu vou mostrar, ela vai listar não só apenas o copy L, né, para cada caso, mas também vai listar a própria temperatura de emboição em Kelvin, né, então as temperaturas que são atingidas, né, a pressão P2, né, necessária ali em MPa, lembrando que P2 é essa pressão alta aqui, né, então é desse canto de cá, né, do ciclo, né. Vai mostrar, então, o calor latente de vaporização, né, esse é H líquido do vapor, em quilojoule por quilograma, e a taxa de calor que sai pelo calor latente, né, que é o calor que sai do processo de compressão, né, e a taxa de calor sensível pelo calor latente, esse aqui é o calor para trazer desde o vapor saturado até quando você iniciar, né, ou seja, o HGI, né, o calor sensível, e o calor latente, o H entre fluido e vapor, né, e aí o copy. Então, utilizando aí a biblioteca termo e propriedades termofísicas do QPROP, preferência 5, nós temos para alguns gases aí, os gases criogênicos, né, então nós temos aqui nessa família, né, desde o etano, né, C2H4, né, etano, metano, que tem essas temperaturas aqui de ebulição, veja que 169 Kelvin, né, já está abaixo de menos 100 graus Celsius, né, até porque, vou fazer uma nota aqui, né, menos 100 graus Celsius é igual a 173,15 Kelvin, né, então veja que nessa tabela, todos os números aqui de TF, né, temperatura do fluido, estão abaixo desse valor, portanto, todos esses gases são considerados substâncias criogênicas. Então, tem o etano, tem o xenônio, peitônio, metano, o oxigênio, argônio, flúor, monóxido de carbono, nitrogênio, e veja bem, até aqui, ó, está tendo uma, aqui tem um salto meio grande, né, de xenônio para clitônio, né, de 164 para 119, depois saltos pequenos, né, a temperatura vai baixando em pequenos intervalos, né, temos vários gases, entre 90 e 77 Kelvin, mas abaixo de nitrogênio, realmente, a queda é bastante, né, 27 Kelvin, o neônio, né, esses três de baixo aqui, realmente, são os mais difíceis, né, que ele quer fazer, porque exigem temperaturas baixíssimas, né, então, o neônio e o hidrogênio na casa dos 20 Kelvin, né, cada um, e temos aí, realmente, o hélio, né, que ele quer fazer apenas a 4 Kelvin, né, que seria a substância mais criogênica que se conhece aí, né, tá, então, realmente, veja aqui, para todas essas substâncias, o valor da pressão 2 é excessivo, né, e nós temos aqui COPs, né, variando desde 1.12, né, em 1.11, que é desses dois gases aqui, com temperaturas próximas, né, de menos 100, abaixo, para mais próximas, e entre criptônio e nitrogênio, né, o COPs variando aí entre 0.57 até 0.25, e, realmente, aqui para os três gases mais difíceis de liquefazer, com as temperaturas mais baixas, realmente COPs muitíssimo, muitíssimo pequenos, então, realmente, COPs aí de liquefação muitíssimo pequenos. Veja aqui o do hélio, né, é menor até do que 1%, dá 0.3%, né, um COPs de liquefação. Então, realmente, uma substância que exige, mesmo num ciclo ideal, né, dificilmente executível, em função dessa pressão excessiva aqui, que já está em megapascal, né, não é pascal, nem kPa, é megapascal, né, então, dá 16,6 gigapascal, é realmente uma substância com a liquefação mais difícil, em termos de valor do COPs, né, e temperatura, né, baixa, né. Então, veja que aqui para o hélio, né, o calor retirado da etapa de compressão é da ordem de 406 vezes o calor latente da substância, então, precisa retirar uma quantidade enorme de calor em alta temperatura, né, para se atingir a liquefação do hélio, né. E também, ele tem essa temperatura baixíssima, de 4.21 Kelvin, porém, o calor latente do hélio não é muito expressivo, né, haja vista que a variação de entalpia entre vapor saturado e hélio, e hélio na condição ambiente, né, é listada ali em cima, né, é 74,5 vezes o calor latente. Veja que para as outras substâncias, isso já é bem diferente, ó. Se nós virmos, por exemplo, para o liquefazer nitrogênio, né, uma substância aqui, nitrogênio líquido é uma substância comercial, né, você tem que, é 6 vezes o calor latente retirado na etapa de compressão do ciclo ideal, né, ao passo que o calor latente, né, de vaporização do nitrogênio, é praticamente maior até, né, não, perdão, é ligeiramente menor, 17% menor do que o calor necessário para trazer nitrogênio, vapor, né, nitrogênio saturado até a temperatura ambiente, né, no processo de pressão constante. Então, você veja aqui, você tem bastante calor latente, né, do nitrogênio líquido, nessa temperatura de 77 Kelvin. E para os outros gases, essa ponta vai realmente é quase monotônico aqui, né, esses dados aqui, né. Ok? E aqui o trabalho líquido, né, quilojoule por quilograma de gás, esse ciclo aqui, por ser o ciclo ideal, né, ele é liquefaz 100%, então 100% da massa que é comprimida é liquefeita. Tá? Então, isso aqui pode ser quilojoule por quilograma de líquido produzido, né. Então, veja aqui que é realmente para essas substâncias aqui de neonicente, realmente são quantidades grandes de trabalho exigido aí para liquefazer, né. E isso ainda, né, vamos ter em mente, não é um sistema prático, que é um sistema ideal, né, esse que requer pressões proibitivas aí, né. Então, os comentários que eu prometi já fiz já estão no texto, né. Se nós formos conceber um refrigerador com base no ciclo ideal, ele teria a seguinte modificação, né, ao invés do líquido ser coletado, então, num sistema que apenas liquefaz, né, o líquido aqui é coletado, né, então, é coletado num sistema que liquefaz. Já no sistema de refrigerador, ele não é coletado, mas ele segue adiante, né, conforme essa certa aqui está indicando, ele segue até o evaporador, né. Então, aqui estaria um espaço criogenicamente resfriado, né, aqui seria, então, um espaço resfriado, ou criogenicamente resfriado, em que ele doaria calor, né, na temperatura de saturação daquela substância, na temperatura de ebulição, né, daquele gás. Ou seja, aqui, o evaporador, ele estaria trabalhando entre estados F de líquido saturado e G de vapor saturado. E aqui, um outro trocador de calor, né, desde a temperatura de G até a temperatura inicial. Então, aqui, o calor entraria desde a temperatura criogênica até a temperatura ambiente. Então, dá pra vislumbrar o ciclo de refrigeração dessa forma. É possível fazer uma modificação, né, nesse refrigerador, fazendo uma regeneração aqui, ao invés de um trocador de calor externo. Então, fazendo exatamente essa mudança, o ciclo ficaria dessa forma, né. Então, teria um compressor, aí um regenerador, e aqui uma turbina na qual sairia, né, líquido saturado, né, aqui com título, né, X igual a zero. Ou seja, 100% da liqueféita. Deixa eu colocar liqueféita, né, pra não confundir com 100% do, sei lá, líquido, né. Tá, então, uma liquefação total, né, completa, na saída da turbina. Tá, então, um refrigerador ideal, né, lembrando que esse aqui ainda estamos falando de uma condição ideal, né, não executível. Até porque essa pressão, né, 2, 3, ela é muito alta, né, proibitivamente alta. Mas esse ciclo aqui, né, ele já tem vantagens em relação aos anteriores, porque ele não requer pressões, ainda que elas sejam altas, né, proibitivamente altas, não são tão absurdas quanto aquilo que a gente estava vendo antes. Justamente porque existe esse resfriamento aqui, né. Então, o que acontece? Tem a produção do líquido, do gás liqueférito aqui na turbina, e esse calor, né, ele vai ser utilizado pra manter um espaço refrigerado criogênico aqui, né. Então, de novo, o espaço criogênicamente, né, resfriado. Aí, o que você tem na saída desse evaporador? Você teria, idealmente, você teria vapor saturado. Que está na temperatura criogênica, né. Então, você colocando esse trocador de calor em contracorrente, né, você consegue resfriar, pré-resfriar o estado 2, antes de enviá-lo para a turbina, tá. Então, isso faz com que o requisito de pressão aqui pra 2,3 seja menor, né, porque você pré-resfria antes de turbinar, ao invés de turbinar desde a temperatura ambiente, né, que é TI e T2, né. Aqui tá tudo ideal, né, ou seja, esse regenerador tem 100% de efetividade, né, e por aí vai, né. Todos os processos são internamente irreversíveis, né. Então, o compressor a temperatura constante de forma irreversível, turbina reversível e por aí vai, né. Então, esse caso aqui ele oferece um desafio, né, para a biblioteca com o próprio que ele resolveu o estado 2 e 3, né. Então, aqui eu discuto de uma solução aproximada, tá, mas, pessoal, esse não é realmente o foco, né, da, dessa aula, né, dessa apresentação nem da disciplina, né. Isso aqui é um passo que eu tive que passar para conseguir calcular para essas substâncias, né, verificar que as pressões ainda estão proibitivamente altas, né, e, basicamente, é isso, né, e obter copies aqui para fazer comparações depois. Então, basicamente, essa seção serve para isso, para verificar que ainda não está praticável, né, as pressões ainda são muito altas. e...